RAP 47 Curso em nego, fala bosta, eu não vou brincar A minha taros tá apontada, eu vou lá brincar Nego sem mirar, eu atiro, sua mãe quem vai chorar? Esse curso em nego, nego, eu não vou errar 3K flow, piso fofo de mesa, um bar gel No shopping, gastam uma quina, meus manos acende a vela Meu mano tá foragido, escondido nas internas Esse nego é um barco, mas quem se foda, aplica a peça 3K flow, piso fofo de mesa, um bar gel No shopping, gastam uma quina, meus manos acende a vela Meu mano tá foragido, escondido nas internas Esse nego é um barco, mas quem se foda, aplica a peça Eu tô feliz, abessa Essa puta é tão gostosa, ela me deixa de xereca Ele era um delator, e agora nada lhe resta O Pix pingou na minha conta, e agora eu faço a festa 3K flow, piso fofo de mesa, um bar gel No shopping, gastam uma quina, meus manos acende a vela Meu mano tá foragido, escondido nas internas Esse nego é um barco, mas quem se foda, aplica a peça TK flow, piso fofo de mesa, um bar gel TK flow, piso fofo de mesa, um bar gel TK roxo, piso fofo de mesa, um bar na minha conta Então vocêSerrante você должен ir proabコelho